Nos meus rogos Na união tradicional Se conserta um tacho Protege um namoro Logo o populacho Vem cantar-lhe em coro Meu rico santinho Eu não sei, não sei Meu santo Antoninho Onde te purei Se conserta um tacho Protege um namoro Logo o populacho Vem cantar-lhe em coro Meu rico santinho Eu não sei, não sei Meu santo Antoninho Onde te cura Quem me engana ou contradita Aponto no meu caderno Vai com cartão de visita Para as profundas do inferno Dizem rivais meus opostos Milagres são manigâncias Meus milagres são impostos Pela força das circunstâncias Se conserta um tacho Protege um namoro Logo o populacho Vem cantar-lhe em coro Meu rico santinho Eu não sei, não sei Meu santo Antoninho Onde te purei Se conserta um tacho Protege um namoro Logo o populacho Vem cantar-lhe em coro Vem cantar-lhe em coro Meu rico santinho Eu não sei, não sei Meu santo Antoninho Onde te curei No céu vivo sossegado Entre os meus queridos santinhos Constantemente incensado E em volta salvas vanginhos Com meus hábitos de frade Sempre a vista no chão posta É desta minha humildade Que a corte Dos santos gosta Se conserta um tacho Protege um namoro Logo o populacho Vem cantar-lhe em coro Meu rico santinho Eu não sei, não sei Meu santo Antoninho Onde te purei Se conserta um tacho Protege um namoro Logo o populacho Vem cantar-lhe em coro Meu rico santinho Eu não sei, não sei Meu santo Antoninho Onde te curei Mas o dinheirinho Não dou nem darei Eu não sei, não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Obrigado.